Eu estou trabalhando, preciso ter meu currículo e meu perfil no LinkedIn? Exatamente o que eu falei no início. É claro que você tem que ter sempre. E eu conheço diversos profissionais que não estão com o seu perfil, ou nem tem o seu perfil, ou não está atualizado o seu perfil. Eu digo para você, preencha ali, tenha paciência, preencha com calma, passo a passo. Tem um outro vídeo que eu explico sobre o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta de busca muito grande. Você pode preencher o seu perfil, mas além disso, você ter uma atividade sempre no LinkedIn, ser uma pessoa ativa no LinkedIn. Essa atividade pode ser, por exemplo, você escrever conteúdos. Ah, Laimos, mas eu não sei escrever muito bem. Você viu uma matéria interessante num site. De repente, você vai postar o link dessa matéria e vai ficar ali para as pessoas terem acesso. Faça um parágrafo ali, comentando o que você achou daquela matéria. Claro que seja uma matéria voltada para cunho profissional e, preferencialmente, para a sua área de atuação. Então, preencha o seu perfil no LinkedIn, deixa ele pronto, deixe o seu currículo pronto e salvo, já preparado, atualizado. Por quê? Como eu disse no início desse vídeo, pode ser que amanhã você tenha necessidade de apresentar o seu currículo para alguma questão, ou até mesmo para você se lembrar o quanto você é bom em algumas coisas na empresa que você está, lembrando aí o plano de carreira, de aumento de responsabilidades. Tudo isso vai ser muito importante para você. Se você tiver tudo isso claro na sua mente, o que você consegue fazer, você vai buscar fazer mais, aprender mais, buscar fazer cursos. Tudo isso vai ajudar você na sua carreira profissional, no seu planejamento de carreira, mas você também precisa ser visto. O seu marketing pessoal e profissional precisa estar ativo. E isso é o LinkedIn, principalmente o LinkedIn.